Eu tenho andado tão sozinho intimamente Que não vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer E às vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofresso a ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer É isso aí, gente Muito prazer Eu sou o Rodrigo Viana É um prazer receber você aqui no meu canal E já te peço pra você dar aquele like Compartilhar E também se inscrever Porque isso ajuda bastante a gente A divulgar nosso trabalho E quem tem esse gosto musical Gosta dessas músicas Essas músicas belíssimas de sempre Essas músicas famosas de Basinho Então é isso aí Se você gostou, então se inscreva no canal também Tá bom? Grande abraço A gente se vê no próximo vídeo